Por que que acontece o efeito platô? O nosso corpo tem um mecanismo de autopreservação, de autoproteção. Vamos supor que o nosso corpo não tivesse esse mecanismo de autoproteção, de bloquear seu emagrecimento. Vamos supor que você gasta, num dia, 1.500 calorias, e você passa a comer 1.000 calorias. Ou seja, você está consumindo 500 calorias a menos do que você gasta. Ou seja, então você vai, teoricamente, começar a emagrecer. Se a gente não tivesse esse processo de autopreservação, o que iria acontecer? Você iria emagrecer até morrer. Então, esse mecanismo de efeito platô é uma preservação do seu corpo para que você não morra. Porque se você vai emagrecendo, 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 você vai emagrecer até morrer. Porque o ato de emagrecer, nosso corpo, nosso organismo entende como uma agressão. É o caminho para a morte, o emagrecimento. Por isso que acontece o efeito platô. É uma adaptação para que você não morra. Só que o seu corpinho não entende que você quer emagrecer, ficar bela, linda, maravilhosa. Não. Seu corpo acha que você está indo morrer. E ele faz de tudo para preservar o peso que você tem. Só que você odeia o peso que você tem. E aí, por isso, tem sempre que estar fazendo mudanças de estratégia na alimentação, um estímulo diferente, né? Utilizar vitaminas, antioxidantes, algumas coisas para estimular para que seu emagrecimento aconteça. Entendeu?